Olha o pistola aí, ó. Se eu fosse você, ele não ria, não. Nossa, querendo ou não me rodeio, né? Fala com fote, as pessoas mudam, cara. Pessoas mudam muito com o tempo. Isso é... Eu sou o merdeiro, mas... Eu sou o merdeiro, mas... Eu sou o merdeiro, mas eu não sei se eu quero que eu te dou aqui mais. Nossa, eu não me rodeio, eu não me rodeio, eu não me rodeio, tá vendo? Mas as pessoas mudam, mas só... Esquecido ainda pra mim. E você, pra mim, é uma diferença. Eu não te amo. Então, a diferença é de um ano. E muito bom isso. Você tem vontade de ter que ir? Você tá usando? Vai, vai, vai. A vontade é... A vontade é... É, tem parte de... É, o que eu tô fazendo? É, o que eu tô fazendo? Ela quer ter maior documentário. Nossa, foi. É muita coisa que eu tô pensando, sei lá, parte de mim mesmo. Tipo, eu tô pensando, tá ligado? E ter um mini você assim pra você cair e cuidar, tá ligado? He'll never leave me, mama. So don't try. I'll be again, baby. Lay down the face. I'll be again, baby. 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 It's a character, baby. I think it's important to be a character that you like. Play the herself. Where you live. Absしてる to me, you have my body, and I find her beautiful materia. She's the right? And my friends. Not going to be there? Bey spine. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL